E agora está na hora de aniversário. Parabéns à Firestone, que é a empresa do grupo Bridgestone, que está comemorando 95 anos de mercado. Muitas novidades em quase uma centenária. Vamos conferir um pouco da história. A Firestone, marca pertencente à Bridgestone, está comemorando 95 anos de atuação no Brasil, produzindo os pneus Firestone, que equipam veículos comerciais, automóveis, caminhões, ônibus, veículos industriais e equipamentos agrícolas. Em 1923, começava no Brasil a história da Firestone, empresa fundada pelo empresário Harvey Firestone, que inaugurava o seu primeiro escritório para a venda de produtos no país. Acompanhando o constante crescimento da produção e da indústria automobilística nacional na época, a empresa inaugurou em 1939 a sua fábrica na cidade de Santo André, interior de São Paulo, para, no ano seguinte, construir e vulcanizar o primeiro pneumático Firestone produzido no Brasil. Em 1988, a companhia se juntou à empresa japonesa Bridgestone e se tornaram a maior fabricante de pneus do mundo. Desde a construção da fábrica em 1939, foram produzidos mais de 385 milhões de pneus das marcas Bridgestone e Firestone, E foram realizados investimentos constantes em novas tecnologias para desenvolver pneus que ofereçam desempenho superior, segurança e economia, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. Em 1988, a Bridgestone concluiu o processo de aquisição da Firestone, o que possibilitou que as duas empresas somassem suas experiências e tecnologias na constante busca por excelência na oferta de uma solução completa em produtos e serviços no setor de pneus. No Brasil, a fabricação de pneus das marcas Bridgestone e Firestone está distribuída nas unidades de Santo André e aqui, em Camassari. A companhia possui também duas fábricas de bandas de rodagem e partes de borracha para a reforma de pneus, instaladas em Campina e Mafra, Santa Catarina, empregando no total cerca de 4 mil pessoas. Legenda Adriana Zanotto